E aí Nossa senhora Aí, aí Moleque, que ataque bonito Que ataque bonito, meus amigos E aí galera, tua traia, meu irmão Fala rapaziada, hoje a gente tá fazendo a pescaria Fala rapaziada, mais uma gravação aí pro canal Hoje eu tô com o meu pai, meu pai tá aqui Ele veio diretamente da Bahia nos visitar E eu tô com o meu irmão ali, ó Olha lá pessoal, meu irmão tá ali, ó, batendo Ela tá batendo um frogzinho E o Iranildo tá lá do outro lado, tá? Eu vou começar usando a Mad Dog das Iscas de Ara Uma isca de superfície sensacional Olha lá, olha lá, meia água já pegou Olha lá, olha lá pessoal, ó O Iranildo já, não, pegou no frog, ó No frog, olha o tamanho daquela traíra Galera, vamos lá filmar ele lá, vamos lá Tenha calma, Iranildo Olha o tamanho Galera, a gente acabou de chegar no pesqueiro Olha o tamanho dessa traíra, velho Lá vai ela, Iranildo Segura o alicate, viu? Galera, olha o tamanho dessa traíra Que o Iranildo Olha, pessoal Que tamanho dessa traíra linda, né? Meu, tá beirando aí quase 60 centímetros, cara Não, não trouxe a régua Galera, a gente vai tirar uma foto aqui e fazer a soltura, tá? Gigantesca essa traíra Logo de início A gente acabou de chegar no pesqueiro Primeira volta, ó Fazer foto e soltar ela Galera, eu tô aqui filmando o Iranildo Ó, meu irmão tá ali com uma traíra Ó lá, ó Vem aqui, Brau, pra fazer foto com o Iranildo Pega o alicate, vai lá pro canto, desce Ó, Brau, desce lá no canto, ó Ó E meu pai Meu pai tá lá, galera, ó Com peixe, ó Eira, põe na água, Iranildo Segura aí Sensacional Aê, galera Duas traíras Meu irmão e o Iranildo Vamos fazer a soltura da bichona Vai lá, pessoal Galera, tá top demais Top demais a pescaria Já vai deixando aquele like pra fortalecer O Iranildo já vai fazer a soltura da dele aqui, ó Ó E eu vou continuar gravando, meu irmão Provavelmente hoje eu não pesco É só filmar os meninos, ó Ó, ó Foi embora Valeu, Iranildo Parabéns, irmão Ó Show de bola Agora Vamos pra soltura lá Agora eu vou deixar Ó Sensacional, hein Pra cima, Abro Pra cima, assim, ó Pega assim e puxa pra cima Aí, garoto Vem aqui Top demais Mostra aqui no detalhe de novo Aí, galera, ó Setador dos meninos Não quer deixar o pescar, não, galera Vamos lá Vamos lá fazer a soltura Que pescaria bacana, galera Top demais Pescaria hoje Só frog Só superfície Yeera Show de bola Galera, hoje a gente tá fazendo a pescaria de Traíras Estamos com... Tô com o meu pai aqui A gente veio trazer ele Eu e meu irmão Vem trazer ele pra pescar Vem fazer uma visita pra nós E tá aí, galera, ó Sensacional Varinha envergada E o pacu aqui, galera, ó A gente tá utilizando Goiaba, tá? Goiaba Isso aqui é a ideia dele E... Vamos lá Vamos tirar o peixão aqui, tá bom? Faz aqui, pai Calma aí Esse anzal é bom Porque ele tá sem farpa Ele tá sem farpa Tá vendo, pai, ó Ele solta fácil, ó Tá vendo? Ele não tem farpa pra... Pra... Pra grudar É, o senhor quer segurar ele? Não, pode soltar Pode soltar, né? Eu vou só... Calma aí Calma aí Pera aí, fica aí Olha aqui Aí, ó Aí, galera, ó Vamos fazer a soltura Pesca esportiva sempre, ó Show de bola Vamos pra mais Vamos pra mais Tá top demais, galera Fala, rapaziada Olha o tamanho dessa traíra, galera Cês tão doidos, ó Top mino da Yara Essa aqui na cor coral Isca de traíra grande Fica a dica pra vocês, beleza? Vamos tirar aqui Galera, eu tô usando aqui Anzol Inline Quero mandar um grande abraço aí Pro Mauro Meu amigo Mauro Grande pescador Aê Top mino Da cor coral Vamos fazer a soltura Dessa bichona, galera Fazer a soltura Põe aí Pega de perto aqui Pega de perto aqui Pega de perto aqui Pra gente fazer a soltura Dessa bichona Galera Olha o tamanho Dessa traíra Pega mais de perto aqui Pra mostrar aqui, ó Na água Galera Olha isso Olha isso Olha o tamanho disso Galera Mais uma vez Peço pra vocês Deixar aquele like aí, galera Deixa o comentário aí Beleza? Do que tá achando aí Da pescaria Isso ajuda demais Tamo juntos Atrás demais aí Valeu Nossa, velho Ainda sentiu o peso Da danada É, mas é um rápido Não tirando ela É o frog rápido Entendeu? Não tirando ele muito do lugar Não É Entendeu? Não tirando ele muito do lugar Aquelas aradinhas Que elas vão vir Eu tava naquela hora Eu tava jogando Eu tava jogando Aqui, ó Ela tava batendo no meio No meio aqui assim, ó A gente chamando, velho Mas botando mesmo Então é que essas branquinhas aí A bicha é embaçada demais, cara Vamos ver se levanta elas aqui Vê se elas ativam Joga no canto aí, bro Rebojou uma aqui, galera Rebojou uma aqui Vamos passar pro lado de cá pra ver Passar mais cadenciadinho Rebojou uma aqui, ó Deu pra ver Ela rebojou Era, era, menino Ó, soltou, velho Caraca, mano Nossa, que pegada, velho Que pegada bonita, mano Falei pra você que tinha rebojado? Nossa É, tem que puxar, né? Uma hora tem que Uma hora tem que puxar E aí Tchau, tchau. Uh, galera, boa, 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 nossa, nossa, que coisa linda, que coisa linda, meus amigos, brigadeiro, hein, olha, olha, ele levou pro canto jogando sujo, ê, coisa boa, vamos lá ver se a gente consegue tirar ela, galera, cadê, olha lá, rapaziada, Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, rapaz, vem cá, garotinha, que pescaria sensacional hoje, meus amigos, calma, 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 calma. Tá com o celular aí? Fala, moçada, olha só, que linda traíra, dá uma olhada, isso que é uma enxarutada de respeito, esse daqui, ó, é o Zaruto da Tropical Frog, galera, ó, bem de pertinho, onde é que ele tá guardado, guardado, pescaria sensacional, vamos fazer a soltura. Galera, eu vou finalizando com essa linda traíra aí, agradecendo a companhia de vocês, desejando a cada um de vocês, tá, um feliz 2024, tá, vamos fazer a soltura? E é isso aí, que Deus possa abençoar cada um de vocês e que o sonho de vocês possa vir se realizar, obrigado de coração a vocês que deixam o comentário aqui, eu sou muito grato a cada um de vocês e que agora, em 2024, a gente possa ter muito mais pescarias como essa, tá, e com dinheiro no bolso, né, e saúde, que é muito mais importante, beleza? Beleza? Zaruto, essa aqui é a vara Superior XT, das varas Lumis, ela é 3 partes, cabo bipartido, essa aqui é uma carretilha Daiva, tá, galera, é uma CR80, beleza? Então é isso aí, um abraço, deixa o like, se não for inscrito, se inscreva no canal e até o próximo vídeo, se Deus quiser, valeu!